Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo, já peço desculpa aqui porque os pedreiros estão trabalhando, coitados, estão fazendo a parte dele e eu estou fazendo a minha, né? Então vamos tentar coexistir junto, beleza? É o seguinte galera, me perguntaram qual que é a maior placa de vídeo do mundo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ela é muito interessante e eu estou aqui no site da NVIDIA, tá? Eu não gosto de informações de outras pessoas, eu já vou no site da pessoa já, estou no site da NVIDIA e para apresentar para vocês a GTX Titan Z, tá? O que que placa é essa galera? Essa placa nada mais é do que uma placa de vídeo hiper poderosa, é a placa mais poderosa do mercado. Então vamos lá, para vocês entenderem o que eu estou falando, olha só, olha só, ela tem 5.760 núcleos, tá? Vai até 750 MHz de clock de base, podendo chegar também a 866 MHz, que é muita coisa, uma taxa aí de 338 GB, tá? Isso aqui não importa muito para vocês entenderem, vamos para a parte que vocês conhecem, que é isso aqui, ó, 12 GB, não estou brincando não galera, 12 GB de memória RAM, sabe o bits? 768 bits, tá? É muita coisa galera, é muita coisa, muita coisa, isso aqui ó, 762 GB por segundo a largura banda máxima dela, A resolução que ela vai, ela vai em 4000 por 200.000, o que que é isso aqui? 4K, tá galera? Podendo ser jogado em vários monitores, é, tem código DCP, HDMI, tá? É, beleza, temperatura que ela vai é 95 graus, é, bacana isso aqui, mas aí vocês vão me perguntar, qual é o preço dessa placa? Essa placa, tá? Essa placa aqui está custando, em média, 1500 a 1800 dólares, ou seja, convertido para real com os impostos que a gente paga para os ladrões do governo, fica aí em torno de 12.000 reais, você acha ela aí no mercado livre, tá? Nesse, nesse valor, tá? Pra que que serve essa placa? Pra jogar? Pra jogar, pra fazer outras coisas, mas essa placa aqui mais galera, é pra quem mexe com edição de vídeo, pra quem mexe aí com, é, criação de, de, de materiais digitais, criação de games, tá? Essa placa é pra esse tipo de gente, não tem necessidade desse tanto de coisa pra gente jogar os games de hoje, tá? Isso aqui, pra você ter ideia, consegue rodar aqui um jogo mais pesado, vamos supor aí um jogo como o Call of Duty, ou então, o, o, é, pode ser o Call of Duty, um jogo muito pesado, né? Ele deve jogar o Call of Duty aqui em tudo, tudo fechado no Ultra, tá? E uns 500 FPS no mínimo, pode ser até mais, tá? Eu não tenho ideia, assim, exatamente não, mas 500 FPS eu ganhava. Imagina você jogando um jogo a 500 FPS, nós jogamos em 30. É galera, isso aqui é muita coisa. Tá aí então, a placa de vídeo mais poderosa do mundo, Nesse ano tem promessa de sair novas placas até mais poderosas do que essa, porque os desenvolvedores têm necessidade de, de, de recursos mais poderosos, já que, é, tem surgido muito desenvolvedor indie, né? Que é aquele desenvolvedor que produz jogos menores, jogos, é, menos, é, de menos porte, é um jogo feito com menos pessoal, né? Então, requer uma máquina mais poderosa e essa é o, é o alvo da NVIDIA. De produzir uma máquina que consiga, aí, reproduzir jogos. Aí você me pergunta, e a placa de vídeo, e a, não, a placa de manha e o processador pra rodar uma placa dessa? Também muito caro, galera. Isso aqui não vai aceitar menos do que uma ASUS mais potente que tem no mercado, ou então um Intel mais potente também. Então, isso aqui requer uma placa de manha muito poderosa e também um processamento muito poderoso e, se possível, também refrigeração à líquida, né? Que vai refrescar mais esse equipamento. Apesar que ela tem dois coolers muito potentes, tá? Ela tem dois coolers na placa que são muito potentes. Na verdade, eles são dois coolers, mas é um... Parece que é um cooler só, que tem um cooler aqui, né? E outro cooler no outro lado, tá? Então, na verdade, essa placa aqui, galera, é muito potente. Ela pode te surpreender. Nós não estamos acostumados com isso aqui. Isso aqui pode rodar o jogo em 4K tranquilamente, tá? Se você tem uma televisão 4K, tá aí a sua placa de vídeo, a Titan Z. Custa aí em torno de 12, 13 mil reais e 1.500 a 1.800 dólares lá nos Estados Unidos, beleza? Era isso que eu queria passar pra vocês. Se inscrever no canal, dê um like pra ajudar na divulgação do vídeo. E fui, pessoal!